Duas horas e trinta e oito minutos, agora vamos às informações de Natasha Mazzaro. Natasha, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde, ouvintes do Jornal Jovem Pan. Eu tô aqui na sede do Ministério Público de São Paulo, porque o Ministério Público resolveu retomar o inquérito sobre o laudo de feito em janeiro do ano passado, que apontava riscos de incêndios no edifício Wilton Paz de Almeida, o edifício que pegou fogo e desabou na madrugada de segunda para terça-feira, Denise. O primeiro a prestar depoimento nesta segunda-feira foi o engenheiro Ornelino Lopes, ele que é responsável por esse laudo da prefeitura, realizado no ano passado. Ele falou por quase duas horas e meia para o procurador de justiça Marcos Vinícius Monteiro dos Santos. O depoimento dele acabou por volta do meio-dia e agora mais dois engenheiros responsáveis por esse laudo, o Álvaro de Godói Filho e Silvio Voto, falam com o procurador, presta um depoimento e esclarecimento ao procurador Marcos Vinícius Monteiro dos Santos, responsável por esse inquérito. Denise, o engenheiro Ornelino Lopes, na saída, ele chegou a entrar em contradição. Ele falou para os jornalistas que ele não teve acesso a um fosso, né? Um dos pontos, na verdade, que está sendo investigado agora nesse inquérito é o fosso do prédio, que apontava lixos, enfim, tinha um problema lá e era um dos maiores problemas desse laudo. Falando para os jornalistas, ele disse que não teve acesso a esse fosso, porque na hora de fazer a vistoria eles não tiveram acesso por falta de ferramentas. Mas no depoimento, prestado mais cedo, ele disse ao procurador que não encontrou indícios de lixo no fosso. Então, o engenheiro Ornelino Lopes entrou em contradição nesse ponto. Outras três pessoas foram convidadas, chamadas a apreciar depoimento, como eu disse anteriormente. O engenheiro Álvaro de Godor Filho e Silvio Ruoto, e a secretária municipal de urbanismo e licenciamento, a secretária Heloísa Proença. Ela não compareceu hoje, ela disse que não poderia ver na data que estava programada, mas que viria outro dia para apreciar esse esclarecimento. O Ministério Público, além de ouvir os depoimentos de hoje, dos engenheiros responsáveis por esse laudo feito em janeiro do ano passado, que apontava o risco de incêndio no edifício Newton Paz de Almeida, estabeleceu dez dias para que a secretaria de urbanismo esclareça por que o prédio não foi interditado na época. E além desse prazo para a secretaria de urbanismo, foi estipulado também dez dias para o corpo de bombeiros, esclarecer porque não houve a recomendação de interdição do edifício Newton Paz de Almeida, que desabou na segunda, na madrugada de segunda para terça-feira. Com mais informações, Denise, eu volto aí ao longo da programação. Obrigada, Natasha.